Vou através da campina Papel descaído, julga-se temido, o mais despenido Armas de infrima, taberna por qualquer bagaço Enquanto a malta disfarça, fingido cagaço Monta no burro que é burro, mas não é camelo E sabe que o dono perdeu o miolo E lá vai direito ao rancho armado em cavalo Alombar-te o Chico e o Chico lixá-lo Argo-me que é preciso ver a minha amada Corro que a lua já bate na porta da entrada Quero deitá-la comigo na minha trimba Que a lua que eu amo é sempre a mais linda E quando a lua se esconde o Chico entristece Fica doido dos ciúmes e não adormece Sempre se fala sozinho na porta da rua Que a lua é só sua Que a lua é só sua Chama-se xarifa ao barcénio que é cabo da guarda Diz que há bandidos no rancho com farda e sem farda Bala de assaltos ao banco por certa canalha Que nunca trabalha Que nunca trabalha Diz que há quadrilhas a soldo de gente graúda Para pregar o corpo à malta minuda Veste camisa aos quadrados e calça de ganga Máscara, pastilhas de goma e fuma lianda É na ponta do chicote que escreve o seu nome Com silvos de fuma e com letras de lume Os bem vestidos do rancho chamam-lhe maluco Só porque adormece no menino de coco Corre porro que é preciso ver a minha amada Para que a lua já date na porta da entrada Quero deitá-la comigo na minha trimba Que a lua que eu amo é sempre a mais linda E quando a lua se esconde o Chico entristece Fica doido de ciúmes e não adormece Senta-se e fala sozinho na porta da rua Que a lua só sube Que a lua só sube